Teu sorriso, teu sol, alegria e amor Essa luz de um dia, com coragem, fruto, muito É tão bom pra te ver Teu sorriso, teu sol, alegria e amor Essa luz de um dia, com coragem, fruto, muito É tão bom pra te ver Se deses ganhar Cada um é diferente Cada um a sua maneira Podemos nos juntar Compatentes amigos Dia a dia mais vitória Nos temos que celebrar Vem se tu queres ganhar Mais vem se tu queres amar Vem com tua amizade Juntar-nos as mãos Vem se tu queres ganhar Mais vem se tu queres amar Sem ponto a amizade Juntar-nos as mãos Perder Perder Não dá Esquecer é o não Não sei Como conceber Estar como um rival Já me chateia Fui sem temer O teu namorado Sempre fiel Sempre ao teu lado O primeiro beijo O primeiro amasso O primeiro contemplado Deita a luz pra vida Deita tudo a conhecer Fiz-te uma mulher Uma mulher Tão bem amada como ninguém A nossa história O nosso romance Um prazer constante Um desejo insaciável E sem perceber O cheque te levou Isso me faz sofrer Me faz sofrer Eu tenho que ser E sem esperança Com prazer E sem esperança E sem esperança Com prazer A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse mundo já não tem tchau que contar A nós que deixa nos terá, que deixa nos família Não tenta buscar a vida melhor, na tela de gente sem garantir Esse mundo tem tchau volta Nesse mundo já não tem tchau que contar Tanto ano longe de minha terra, ano longe de minha família Esse destino se abençoe e desejo Tanto ano longe de minha terra, ano longe de minha terra Minhas famílias, esse destino se abençoe e desejo Que te esclarece nesta flá Mas nós nunca esperamos contra o nosso destino É por isso que minha terra Ai, sim, sabeba Minha, sim, sabeba Minha, sim, sabeba Minha, ficaba Lana, né, terra Cunha, sua família Na, né, terra querida Minha, viva Minha, sim, sabeba Minha, sim, sabeba Minha, ficaba Minha, na, né, terra Amor 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 provole meu solução Pra corações apaixonados O amor que começa na rua, acaba na cama O amor não pede licença, nem bate a bola Ele vem como um furacão, invadir seu coração Quando vai nesse que despede, e o coração fica vazio E quando chega a hora de dormir E o sono não está vivo Meus pensamentos ficam no ar Só quero sentar no nuar Com ela, não sei amor Na rei e cabra, oh baby Com ela, não sei amor No navio a vela, oh baby Lá no meio do horizonte E mande de cabeça, faze-te amor Tutu pavô Eu queria ser a luz do sol pra te trazer o dia de volta Queria ser o seu chuveiro Pra molhar o seu corpo todo Queria ser o seu sabor Pra acariciar o seu corpo todo Queria ser a sua toalha Pra enxugar o seu corpo todo E tipo a voz Pra não fazer a mão 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 A minha vida sempre foi Sempre foi Problema Só problema Complicação Às vezes com o patrão Às vezes com o encaragador A minha vida sempre foi Sempre foi Problema Só problema Complicação Às vezes com o patrão Às vezes com o encaragador Essa vida é turbulenta Essa vida é tão pesada Essa vida é grossa e dura Senhora e me dada de cabeça Porque o patrão Fugiu com o meu pobre salário Aqui não dá Já não dá Deixa-me voltar Deixa-me voltar pra minha tabanca Já não dá Aqui não dá Já não dá Deixa-me voltar pra minha tabanca Já não dá Já não dá Senhorinho Senhorinho Não dá Senhorinho Por favor Senhorinho Tenta compreender Senhorinho A culpa não é minha Lívida Lívia Lívia Abrindo a porta Deixa-me confessar Minhas verdades Desgosto que tem na mundo Minha fã Siga É pouco ao mundo Queira a vida Minha pensamento Lívia Deixa-me contar O sofrimento Que a mídia passa Na boca Na boca Sabe falta Aqui Vou deixar Já me orgulho A mais Tu vence na boa Coração Deixa-me Eu pedir Perdão A facilidade Que fazer Abrir boa Porta Ganhar Ganhar Coração Refazer Você Me Jugar O Fazer Coração 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 Ama não tsaka pô suze, oh, minha ilha Mila, mila, mila Mila, mila, mila Honra, mila Honra, honra Honra, honra Honra, honra Amém 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 Ambiente para gasear Hoje até estar vai bater Te esbombar até amanhecer Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai E o problema é lá fora Aqui dentro dos forras Sinto o som que vem nessa batida Lá no meio do salão Já é fim da semana O picante comanda E assim em harmonia Me dobra, me roça até amanhecer Eu sou para o fim O duvido é só para o fim É só pra dançar Curtir, dançar É só pra dançar É só pra curtir É só pra dançar Curtir, dançar Aqui na banda todo mundo tá na boa Dengue junto dos cotas Pista cheia que som vai dar Pista cheia que som vai dar Som a bater e o povo a suar O duro na onda O sim vai bater É só pra dançar É só pra curtir É só pra dançar Curtir, dançar É só pra dançar É só pra curtir É só pra dançar Curtir, dançar Carina, saca, precha no visual Com bebidas a estalar Com o piqueu tradicional Vamos bailar É só pra curtir É só pra curtir Vamos bailar É só pra dançar Vamos bailar Curtir, dançar Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém Por favor, vou-te inventar amém-te para curar amor Tanto anda triste, coração vai-lhe caldo Vou-te esperar um dia, vou-te acruzar e caminho Por favor, vou-te inventar amém-te para curar amor Tanto anda triste, coração vai-lhe caldo Vou-te esperar um dia, vou-te acruzar e caminho Sempre a viver-me só, sem que l'alguém concreceu Chambai-te cansar em paz, vou-te chambai, chambai, chambai Tanto anda escutou para mim só, tanto anda escutou para mim só Tanto anda escutou para mim só, tanto anda escutou para mim só Se não tem culpa de amar tanto assim Qual é que sentença, qual é que castiga De um coração apaixonado Assunto é culpa de amar tanto assim Qual é que sentença, qual é que castiga De um coração apaixonado De um coração apaixonado Tanto anda escutou para mim? Por que botas em triste Nham, baby Maneiro botar Se enfriou em mim Nham, amor Bem, fala-me a mim Cacau, eu vejo assim Don't move, don't hurt me Come on me, don't leave me Don't move, don't hurt me Come on me, don't leave me Come on me, don't hurt me Come on me, don't leave me Don't move, don't hurt me Come on me, don't leave me I'm feeling so much pain All because of you Cause you're not giving me Any attention Can't you see That you're warning me This way Where did I deserve this way of treatment No, oh, oh Don't move, don't hurt me Come on me, don't leave me Come on me, don't hurt me Come on me, don't leave me Don't move, don't hurt me Come on me, don't leave me Don't move, don't hurt me Come on me, don't leave me Fim de semana, na São Domingos Tudo era diferente Onde é bené, onde é boca chúria Tudo era mais quente Fim de semana, na São Domingos Tudo era diferente Onde é bené, onde é boca chúria Tudo era mais quente Onde era branquinha, azul e preto Nela escola, na boca chúria Onde era menina, nas quatro do nada Cada um posses bandeira Fim de semana, na São Domingos Tudo era diferente Onde é bené, onde é boca chúria Tudo era mais quente Fim de semana, na São Domingos Tudo era diferente Onde é bené, onde é boca chúria Tudo era mais quente Fim de semana, na São Domingos 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 Tudo era mais quente Tchau, tchau, tchau Tchau, papota Amor lindo que é o de nós Nos destino que a merece Minha amor é isso, sabe Cada vinhão tá ficado Na minha terra punha, girls Na minha terra punha, amor Minha amor é forte, velho Minha coração tá poder Pra modinha merece Pra modinha merece Pra modinha merece Que é o do amor, que é o do carinho Pra modinha merece Pra modinha merece Pra modinha merece Que é o do amor, que é o do carinho Qual a mimba kankubata Tuwh ban ugade kepi Rapaje kankulongi Wanda lakiya kusokana Cadilonga jufu nué, mandala kia kusokana Cadilonga jufu nué, mandala kia kusokana Kuala nima kakubata, dubanga kebi Minina kakulonji, mandala kia kusokana Cadilonga jufu nué, mandala kia kusokana Cadilonga jufu nué, mandala kia kusokana Eu só quero viver, ter uma vida feliz E essa paixão não faz bem Eu só quero viver, ter uma vida feliz E essa paixão não faz bem Onde ele é perfeito 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 Não me sube o cabelo, é que eu fã confia na ele É que ignorância vivo, me acreditou 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 Uma vida, por favor, pode ser um erro A mim já sabe, nós nos amores para eternizar Cada dia nos mundos que se Poquinha sorte, poquinha vida Vem que treinare mais um pouquinho de Poquinha muito, poquinha crete Simular que a mim já te cuento Yeah, yeah Suzy Suzy Quando você partir, sei que um bom dia avisava Telefona não dá, escrever carta não dá Eu pedi a direção Fiquei sem condição Eu sei que na tua vida Existem vários candidatos A presidência do teu amor Mama aqui, mama lá No teu quadradinho verde De risco um xixi, vota pra mim Coração tem um buraco, eu fracasso no amor Me lembro que em dezembro eu me dobrei no teu ombro Coração tem um buraco, eu fracasso no amor Me lembro que em dezembro eu me dobrei no teu ombro Ah, se eu soubesse te amar Ah, se eu pudesse te chamar Ah, se eu soubesse te amar Ah, se eu pudesse te chamar Yara, Yara, minha alegria Yara, Yara, minha aleluia Yara, Yara, minha alegria Yara, Yara, é aleluia Você é mesmo boca azul Mulher de muita confusão Sendo aqui a mais caçul Isso é conversa pra mais invenção Você não gosta de ninguém Olha pra todos com desdém Mas se o assunto medita O sorrisco a saia Tem uma tarde É vergonha Tanto estudo fez Natuguesa sanguessuga E o produto Monamohatumukwamakutu É vergonha Tanto estudo fez Natuguesa sanguessuga E o produto do estudo Monamohatumuhatumukwamakutu Um corda com maldisposição Só de pensar num problema É que me chegue a cabeça É que me chegue a cabeça Vou falar mami de maneira E nunca boca gostar de falar Um grande explicação Pra não saber se o macho e mal Uma boa Me tá pedindo perdão Me já enredo perdão Me tá pedindo perdão Me tá pedindo perdão Me já enredo perdão Me tá pedindo perdão Oi mamão, um tamão bom sona no Oi mamão, um tamão bom sona no Oi mamão, quem conquistou sona no Oi mamão, quem conquistou sona no Oi mamão, nós me jeprova de meu meu pai Oi mamão, nós me jeprova de meu meu pai Música 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 Se guarda a ti, conversa de garantiz Não há mais de fim, não tem nada com ninguém Cailson e Palliga Cail, Cailson e Palliga Você me fez chorar, na hora em que eu parti Quando deixei você, sei lá, por uma vida que eu escondi Eu sei que fiz sofrer, você e minha mulher Pela vida que eu te dei, e também levei Maguei teu sentimento, deixei de te falar No teu pior momento, por coragem me falta Eu tanto quis voltar, para te pedir perdão Mas meu destino fez mudar, esse meu fraco coração E agora o que que eu faço, pra voltar um dia Ser feliz na vida, contigo querida E agora o que me resta, esperar um dia Que você decida, perdoar me assina És a mulher da minha vida, e para sempre na recordação E dentro do meu coração, este sentimento é infinito És a marona da minha vida, e para sempre na recordação E dentro do meu coração, este sentimento é infinito Quero perdão Quero perdão Quero perdão Quero perdão Quero perdão Do teu coração, querida Eu quero o teu perdão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Que eu me arrependi Que eu me arrependi, minha querida Dá-me a tua mão Que eu me arrependi, minha querida Só rotina Terra, pó Cheio de amor Tem morna, tem curatura Terra, só Cheio de amor Tem batu, tem pulaná Que eu me arrependi, minha querida Na nação, moia um estrela, que fica pra brilhar E na mar, moia uma areia, que fica pra moia Que eu me arrependi, minha querida Só rotina Terra, pó Cheio de amor Tem morna, tem curatura Terra, só Cheio de amor Tem batu, tem pulaná Soldá, soldá Soldá, soldá sem fim Oitão soldá Soldá, soldá sem fim Soldá, soldá Soldá sem fim Oitão soldá Soldá, soldá Soldá sem fim AYU 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 Iuê, xerri, ai uê Garota, bonita, mulher, talogarina, barona Alô, ladona, foi descendo a mutamba Que escalei com atenção Aquela bela barona Que me assinou com a mão Eu então enchi o peito Minhas mãos redobrei Olhei a dama direito Do acento desacentei E do travão guixou a roda Abra a porta com cuidado Me encheu a vista toda Me deixou bem focada Iuê, xerri, ai uê Garota, bonita, mulher, talogarina, barona Alô, ladona Iuê, xerri, ai uê Garota, bonita, mulher, talogarina, barona Alô, ladona Noutro dia, litopei Na avenida Marginal Garota, bonita, mulher, talogarina, barona Nunca vi tanta doçura Nunca fui tão bem amado Ai, meu Deus, quanta ternura Quanto pelo arrepiado Hoje ando à procura Da garina que eu me encheu a roda? Meu coração não tem cura Ai, meu jindu Ela secou Ai, uê, xerri, ai uê Garota, bonita, mulher, talogarina, barona Alô, ladona Iuê, xerri, ai uê Garota, bonita, mulher, talogarina, barona Alô, ladona Saca, suze Saca, suze Mã, 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 mã Música 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 Música